O PROCON notificou a Itapemirim Transportes Aéreos após a companhia suspender repentinamente todos os voos. O órgão acredita que houve má-fé e irresponsabilidade da ITA para com os clientes. Veja os detalhes. Os PROCONs de São Paulo e do Rio de Janeiro notificaram nesta segunda-feira a Itapemirim Transportes Aéreos, a ITA, que suspendeu repentinamente todos os voos após alegar uma reestruturação interna. O órgão disse que houve má-fé e irresponsabilidade no caso e que é intrigante que uma empresa que acabou de ser aberta feche as portas e prejudique tantos passageiros sem ao menos dar uma satisfação. Aos consumidores, o PROCON orienta a guardar todos os documentos sobre o caso, como o bilhete aéreo, comprovante de pagamento e eventual comunicação com a empresa. Os passageiros afetados também devem manter os recibos que demonstrem os prejuízos que tiveram em decorrência do problema, como gastos com transporte, alimentação, comunicação e hospedagem. Em um comunicado oficial, a empresa deu orientações aos passageiros para serem reacomodados, terem reembolso ou usar os ônibus da própria Itapemirim para chegar ao destino. A ITA afirma que está trabalhando em uma reestruturação para a retomada das operações o mais breve possível. A Itapemirim pode ser multada em até 11 milhões de reais, como prevê o Código de Defesa do Consumidor, e também ser obrigada a reparar o dano material e moral. Mais um capítulo da série A Roda do Tempo chega nesta semana na Amazon Prime Video. Uma outra novidade para os assinantes é a estreia da segunda temporada da série Il Departed. Acompanhe. Na véspera do Natal, a plataforma de streaming Amazon Prime Video vai presentear os espectadores com mais um episódio da série A Roda do Tempo, adaptação dos livros de Robert Jordan. A história se passa em um mundo épico e extenso, onde a magia existe e apenas certas mulheres têm permissão para acessá-la. Quando a protagonista chega à pequena cidade de Two Rivers, ela embarca em uma perigosa jornada com cinco jovens, um dos quais foi profetizado como o dragão renascido, que vai salvar ou destruir a humanidade. Já a segunda temporada de Early Departs chega nesta quarta-feira e reúne várias comediantes que falam sobre tudo, mas claro, com uma pitada de humor. O especial de comédia frita tudo o que ficou para trás em 2021 e é apresentado por Yvonne Ordi, com participações de Jane Fonda, Megan Stalter, Aparna Nansherla, Dulce Sloan, Exmaio e Chelsea Peretti. A partir desta terça-feira, os assinantes podem assistir ao filme Bean de Ricardos, que conta a história de um casal que se juntou em 1940 e, depois de fazerem sucesso por causa de uma entrevista, se envolveram em várias acusações que ameaçam a vida pessoal e profissional dos dois. Para saber todas as novidades do Prime Video, acesse olhardigital.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho